Você já ouviu falar em UX Design? Em tradução livre, é a experiência do usuário. É qualquer ação ou interação que uma pessoa tenha com um produto ou serviço, seja ele digital ou físico. Pode ser uma interação com um aplicativo, site ou até na experiência de abrir a embalagem de um produto que acabou de ser adquirido. Tudo isso está relacionado com a experiência que um usuário vai ter com esse produto. E esse é o tema do Inovação em Pauta de hoje. Oi, oi, oi! Obrigado pela sua companhia. Sabe quando você entra em um site e não consegue achar a informação que procurava? Ou então, ao usar um aplicativo que é tão difícil de entender que você acaba desinstalando? Essas dificuldades com produtos, como sites e apps, são problemas de usabilidade. Um fator fundamental quando falamos de UX Design. Para entender um pouco mais sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Priscila Albuquerque, que é estrategista em UX Design da Catarina's UX Design. Obrigado pela sua presença, Priscila. Obrigada, amor. Bem, eu quero entender do princípio como é que você entra nesse mundo do UX Design. Já atuava na profissão antes, como é que foi? Legal. Eu me formei em design de produto, então quando a gente trabalhava com produto, que basicamente era cadeiras, mesas, embalagens ou qualquer tipo de produto, a gente já falava muito sobre como é que vai ser usar isso, né? Ah, como é que eu faço ser fácil, a pessoa entender como é que abre, como é que funciona. Então, lá na faculdade, a gente já fazia pesquisa, entrevistava as pessoas para poder fazer isso nos produtos físicos. Aí, quando eu saí da faculdade, caí no mercado aqui de Floripa, que não tem tanta indústria, então eu acabei indo para o digital. Que daí foi a alternativa que eu achei na época para trabalhar, estagiei fazendo site, essa parte. E aí não era falado ainda sobre UX experiência naquela época. Tipo, a gente desenhava site, mas de qualquer jeito para entregar, sem pensar no usuário necessariamente, né? Sem ir pesquisar. Aí o UX acabou aparecendo nessa época onde a gente começou a sentir necessidade de, tá, e se a gente entrevistar quem vai usar esse site? Eu trabalhei no Tribunal de Justiça por um tempo na área de tecnologia, então foi meu primeiro emprego de design lá. E dentro da área de TI, a gente começou a trabalhar no portal do TJ. E aí, para fazer um portal que funcionasse para o cidadão, para o advogado, para o servidor, para todos esses perfis, foi lá que a gente começou a buscar, pesquisar, tipo, como é que a gente faz? Vamos entrevistar o desembargador, o advogado, para ver o que eles precisam ter no site. Aí foi uma coisa meio orgânica que o UX entrou na minha vida. Eu estava no digital, a gente começou a pesquisar e esse que é o grande diferencial, porque só desenhar site é uma coisa, né? Agora, trabalhar com experiência é quando você começa a entender a camada humana, o fator humano de como é que eu trago essa pessoa para dentro do que eu estou propondo de solução. Porque a própria sigla UX quer dizer experiência do usuário. Começa por aí. Exatamente. Tem que ter usuário na equação, né? Não dá para só fazer da nossa cabeça. Não é artístico o negócio, né? E há quanto tempo que começa essa revolução? Há uma década, um pouco mais, com a transformação digital que a gente teve? Creio que por aí, sim. A gente tem a empresa há 10 anos, então a gente viu no começo onde era tudo mato. Não tinha muito sendo falado sobre isso lá atrás. E à medida que os produtos digitais vão ficando mais populares e mais usados, né? No meio do dia a dia, de usuários desde pessoas idosas até pessoas com menos noção de tecnologia. Então as coisas precisam ficar mais fáceis. Então a medida que dissemina tecnologia vai precisando ter mais essa equação de vamos trazer as pessoas para perto. Bem, a tua empresa atende diversos clientes. Qual que é o objetivo inicial? O que o empreendedor te procura com alguma dor específica? Olha, eu criei um site, um aplicativo, mas não estou tendo o resultado que eu queria. Começa pela dor, justamente? Começa pela dor. Até porque ele é um investimento estratégico, a gente fala bastante. Não é só sobre deixar bonitinho. Porque às vezes aparece também, quando o cliente é um pouco menos maduro e fala, ah, meu aplicativo está muito feio. Ou o meu sistema está muito feio. Só que aí a gente fala bastante que é mais do que isso, né? Tipo, a gente precisa entender de como botar a estrutura daquele site, daquele sistema para ele ter usabilidade, para ele fácil de usar. Para a pessoa que vai usar chegar na interface e ter pistas do que ele tem que fazer ali. Então a dor do cliente que procura a gente muitas vezes é, ou eu quero melhorar a usabilidade do meu produto, quando ele já sabe que as pessoas estão ligando muito com muitas dúvidas. Ah, a gente está trabalhando com um sistema para, sei lá, para a gestão de clientes. E aí tem muita gente ligando para o suporte, perguntando, oi, como é que eu faço tal coisa? Isso é um custo para o cliente. Porque ele tem que ter muitas pessoas dando suporte e às vezes ele perde cliente por isso também. Porque o cliente acha difícil, ah, é legal, mas muito difícil, vou procurar o concorrente. Esse é um outro ponto muito forte, o aumento da concorrência. Um monte de gente fazendo a mesma solução. Ou quando tu vai baixar um aplicativo no teu celular, vários aplicativos fazem a mesma coisa. Como é que tu escolhe? Aquele que é mais fácil, que é mais amigável, que é mais divertido. A gente fala da desejabilidade, da usabilidade e utilidade, que são três camadas de uma boa experiência. Tem que ser útil, então tu tem que saber que dor que tu está resolvendo. Tem que ser usável, fácil de usar, né? Como que eu estruturo. E o desejável, que daí tu trabalha no wow effect. Como é que tu vai fazer um wow, que aplicativo legal, que solução legal de usar. E a chave para isso tudo é entender a cabeça das pessoas. Porque às vezes na cabeça do empreendedor, aquilo está o maior sucesso. Para ele está ótimo. Só que para o cliente não está atendendo as expectativas. Exato. Exato. E isso bate nos números, no bolso dele. Mas muitas vezes tem, sim, o cliente quando ele ajuda a desenhar a solução, muitas vezes ele sente quase como se fosse o filho, né? Ah, meu sistema que eu desenhei. Então ele, às vezes, tem um pouco desse apego de achar que está incrível. Mas quando bota no mercado, o mercado não tem essa mesma aceitação. Ou quando tu faz uma solução, um produto digital, que tem muitas funcionalidades. E aí o empreendedor acha, pô, meu produto é muito completo. Ele tem tudo, olha quantas coisas ele tem. Só que aí tem uma máxima da área de UX que a gente fala que é quando tudo é importante, nada é importante. Porque se tu botou tudo na tela ou no site até, né? Todas as coisas estão aparecendo ao mesmo tempo. O que é mais relevante ali? A pessoa fica perdida. E aí isso também atrapalha a experiência. Então, muitas vezes, a ideia de querer oferecer tudo não é a mais adequada pensando experiência. Tu tem que ir entregando em partes, à medida que ele precisa, o que faz sentido, né? Bem, a gente sabe que o design, ele já tem um papel essencial no mundo dos negócios, seja para uma revista, seja para um programa, como a gente está falando agora. Agora, quando a gente fala do mundo dos negócios, o que é preciso pensar no design? Porque um site pode apresentar um erro, por exemplo, mas também pode ter elementos, e aí entra um pouquinho no aspecto mental, até científico, que às vezes a gente não tem nem noção que aquilo pode estar interferindo. Isso tem a ver também? Tem a ver. Tem toda uma ciência por trás, né? Essa ideia desse conjunto de regras que a gente pensa quando projeta uma interface, baseado no como funciona o cérebro humano. Então, a gente sabe que os objetos da tela precisam estar mais ou menos próximos para gerar esse tipo de efeito, ou existe um padrão, a gente fala bastante de convenção. Tu já aprendeu que quando tu entra no sistema, normalmente a busca está em cima ou na direita. Se eu botar lá embaixo, tu não vai procurar lá, porque não é intuitivo para ti. Tu vai usar o que tu já aprendeu em outros lugares. Então, a gente, quando, fora as regras de usabilidade que a gente usa, a gente traz muito essa ideia da consistência, dos padrões que as pessoas já aprenderam, porque as pessoas não usam só o teu aplicativo, né? Elas usam várias soluções. Então, não faz sentido, eu vou fazer o meu todo diferente. Vou virar tudo de cabeça para baixo. Isso mais atrapalha a pessoa a entrar e fluir numa solução do que ajuda. Então, tem essa questão de entender como que eu vou organizar aquelas informações. E outra coisa bem central da experiência do usuário é que a gente tem que entender quem é essa persona, quem é a persona que vai usar. Eu projetar para o Luan é diferente de eu projetar para a vó do Luan, por exemplo. Então, se aquele usuário que vai usar aquele sistema é uma pessoa que tem menos conhecimento tecnológico, é essencial eu entender qual é o contexto dela. A gente já fez projetos, por exemplo, para aplicativo de agronegócio. Então, o sujeito que está lá na fazenda, pesando os bois, os porcos, tipo, ele tem um contexto de uso mais acelerado. Ele não está no escritório, sentado, mexendo no computador, num ambiente controlado. Ele está lá fazendo outras atividades, ele tem que abrir o aplicativo, pesar o boi, botar o dado, voltar. Então, tem todo um contexto um pouco mais caótico de uso que a gente tem que considerar na hora de desenhar aquela tela. Então, vou botar menos botões, vou fazer coisas mais simples. Teve outro exemplo de um usuário mais diverso que a gente trabalhou, foi um aplicativo para pescador artesanal. Então, foi um projeto que tinha link com alguns clientes grandes por trás e o objetivo de negócio do cliente era, eu preciso captar dados do que está acontecendo no campo. Qual vara ele está usando, que tipo de peixe, quanto de volume, só que o pescador não está interessado nisso. Então, a gente teve que fazer uma pesquisa com o pescador para saber o que é valor para o pescador. O que ele faria ele usar um aplicativo? Principalmente entendendo que ele não é um usuário muito tecnológico, ele usa Facebook, WhatsApp e olha lá. Então, a gente fez toda uma pesquisa, foi a campo, conversou com esses pescadores, viu qual era a persona, o que tinha o modelo mental desse usuário para poder sugerir, ó, esse aplicativo faz isso e isso, isso aqui é bom para ti. No caso deles, tinha tipo, qual peixe que pode pescar ou não, dependendo da época. Ou qual é o preço médio praticado. Então, eram incentivos que se ele usasse o aplicativo inserindo dados, que era o que o cliente queria, o usuário tinha esse ganho também. Então, é muito sobre equilibrar. Objetivo de negócio e o objetivo do usuário. E aí, satisfazer os dois lados. Afinal, quem está pagando a conta é o cliente, mas muitas vezes os objetivos não são os mesmos. Bem, como profissional da área, tem uma metodologia a ser aplicada quando você recebe um novo cliente? Começa por onde? Boa, perfeito. Tem. A base do processo que a gente usa chama design thinking. O design thinking é o pensamento do design. Quando a gente viu, a gente é designer, né? Mais ou menos sempre foi o processo que a gente faz. Só que o design thinking foi uma metodologia para que qualquer pessoa pudesse usar. Fora do design. Então, ele tem dois momentos. O momento do problema e o momento da solução. Então, você começa tentando entender qual é o problema certo. Qual é o problema de verdade que tem aqui na mesa, sabe? Na mesa... O que a gente precisa resolver de fato? Então, uma vez que você está nesse momento, você vai fazer pesquisa, entrevista, observação, questionário, grupo focal. Vai fazer uma série de técnicas de pesquisa para eu poder entender quem é o usuário e qual é a dor desse usuário. Aí, beleza. Está claro qual é o problema. Aí, a gente vai para a segunda fase, que é a fase da solução. Então, o problema é esse. Como é que eu resolvo? Tem mil maneiras de eu resolver alguma coisa. A gente trabalha bastante com a criatividade, brainstorming. Vamos gerar várias possibilidades. Vamos olhar bastante referência do que o mercado está fazendo. Às vezes, não é nem referência da mesma área. Vou olhar aplicativo de outra coisa completamente diferente para poder trazer ideias para resolver aquele problema. Aí, uma vez que a gente gerou um monte de ideia, porque o design thinking incentiva que você não pare na primeira ideia, ele fala, tipo, cara, a primeira ideia, beleza, mas e o que mais? E o que mais? E o que mais? Então, assim que a gente inova também. Para não ficar no feijão com arroz, no óbvio, a gente se puxa para poder sair da caixa. Aí, uma vez que gerou muitas ideias, a gente prioriza. Temos muitas ideias, mas nem tudo é factível. Tem coisa que vai ser muito caro para executar. Vou fazer uma inteligência artificial. Não vai aumentar muito o custo. Exato, exato. O tempo. Na realidade do empreendedor. Perfeito. Perfeito. Aí, a gente faz a priorização, prototipa, que seria antes de transformar isso em código, a gente vai lá e desenha num protótipo, bota na mão do usuário de novo para ver se aquilo funcionou, se está fácil de usar, que é o processo iterativo que a gente fala. Não é uma bala de prata que eu fiz uma vez e está resolvido. A gente desenha, testa, volta, bota na mão do usuário, volta, pesquisa. E aí, no final, vai sair uma solução mais assertiva com menos riscos. Porque daí você vai botar mais recurso em cima para desenvolver isso, para codificar a parte da tecnologia. Só que aí você já passou por todo um processo de validação. Então, aquilo está mais assertivo. Não é um chute, não é um tiro aleatório. UX design é um conceito, mas tem um outro também que é UI design. O que muda de um para o outro? O que diferencia? Legal. Essa é uma pergunta comum, até porque quando UX, o termo UX e UI, eles viraram hype, muitas designers começaram a botar no nome, né? Ah, eu sou UX designer. Ah, eu sou UI. Então, acontece um pouco dessa confusão. O UI design, que significa user interface, que é a parte da interface, é onde a gente fala que é a questão mais visual, que é a estética, que é a camada mais superficial do processo. Então, como eu falei ali antes, pensa como se fosse uma pirâmide. A base da pirâmide é a utilidade. Então, eu preciso pesquisar, entender o que é útil para o Luan usar esse sistema aqui na hora que ele vai editar um vídeo. Essa é a utilidade. Aí, depois, tem a usabilidade. Como que eu boto isso que o Luan precisa de uma forma fácil para ele usar? E aí, a parte de cima é onde mora UI, que seria a desejabilidade. Qual estética que eu vou botar aqui? Quais cores que eu vou usar? Qual elemento gráfico? Qual interação? Quando eu clicar, vai deslizar. Esse tipo de coisa, a gente trabalha mais na superfície. E aí, muitas vezes, o cliente ou até o designer, ele trabalha só na superfície e ele acha que ele está fazendo UX, que é um equívoco, porque a experiência é composta por essas três, e não só pela ponta. Então, existe profissional só focado em UI, só em UX. Às vezes, UX, ele trabalha de ponta a ponta. Então, essa seria a grande diferença. UX, a gente trabalha as camadas todas. UI, pelo conceito, seria mais a parte da superfície. O que você exige de um profissional que trabalha com UX design? O que ele precisa? Que habilidades ele tem que ter? Legal. A gente trabalha muito com a questão de entender ser humano. Eu costumo brincar que é como se fosse o lado psicólogo do design. Porque a gente precisa entender as pessoas. Então, tem que ter uma sensibilidade para conversar, para entender e para traduzir isso em tela. Então, tem muita essa habilidade de empatia. A gente fala muito, né? Empatia, entendimento, esse bom senso. E essa parte de lógica. Eu acredito que também ela é bem forte nas pessoas que a gente contrata, porque você tem que traduzir um monte de pesquisa que você viu em tela. Então, você tem que conseguir traduzir isso em onde eu vou botar as coisas. E, às vezes, não é só tela. Não estou falando bastante de tela aqui, mas a gente já trabalhou, por exemplo, com cliente de loja física de calçado, que era para projetar experiência de loja. Então, lá a gente fez pesquisa, entrevistou as pessoas que estavam comprando calçado para saber, bom, o que tem que mudar aqui? O PDV? Tem que botar um banco melhor aqui? Então, às vezes, falar de experiência também extrapola o digital. Também trabalha com o design de serviço, que a gente fala que é outra esfera, mas que usa a mesma metodologia. Entender qual é o problema, entregar uma solução para aquele contexto. Vou trazer um exemplo agora e você me diga se isso condiz com UX design ou não. A gente imaginar dentro de um shopping center as escadas rolantes posicionadas estrategicamente em determinado lugar para dar acesso à loja X, loja Y ou já ver determinada propaganda. Tudo isso faz parte desse pensamento? Mesmo que a gente está pensando em algo numa estrutura física, isso também faz parte? Faz parte. Assim, o conceito de UX, quando ele surgiu, ele tinha essa visão de experiência sobre tudo. A gente está na economia de experiência, tudo é experiência. Tomar um cafezinho, ir no shopping, subir a escada rolante, tudo é experiência. À medida que se foi desenrolando, o UX acabou ficando mais para o digital. E aí, quando a gente fala da experiência maior, a gente pode estar falando de CX. Ao invés de UX, falar de Customer Experience, que seria a experiência do cliente, que aí é um leque, um guarda-chuva um pouquinho maior. Um pouco maior. Para abraçar essa parte mais física. Então, convencionou-se que o UX está mais ligado ao digital e o CX, por exemplo, o CX está mais ligado à experiência como um todo ou o design de serviço. Mas, no fim das contas, são só nomenclaturas. Então, quando você pergunta se pode ser uma coisa como outra, pode. Convencionalmente, a gente separou, mas, na prática, é o mesmo caminho. E que peso tem o UX design no sucesso ou no fracasso de um negócio? Eu sou suspeita de falar, mas eu diria que tem um peso tremendo. Porque é muito crucial, quando você tem três opções de produto na tua frente, tu vai escolher o que te entrega a melhor experiência. Experiência não só porque é mais legal, mas o mais assertivo. Então, ele é muito diferenciação. Ele trabalha muito forte na diferenciação de um produto. É um posicionamento mais estratégico, quando tu traz uma experiência melhor. E essa estratégia é porque tu está entendendo o contexto que tu está inserindo o produto. Então, falar de UX, ele não é só pensar no usuário, ele também é pensar em negócio. Então, eu preciso saber, vou conseguir manter essa solução em pé? Ela vai me trazer retorno? Tem um desenho que a gente mostra bastante quando dá cursos e treinamentos, que fala sobre o UX, ele é composto por pessoas, tecnologia e negócios. Então, eu preciso entender as pessoas, que é o que a gente está falando até aqui, pesquisar, entrevistar. Mas eu preciso entender a tecnologia, porque eu não posso fazer uma coisa que seja infazível, ou sabe, que é muito complexo, muito caro. E eu preciso entender negócios, porque a conta tem que fechar. Sabe, o ciclo tem que rodar, aquilo tem que gerar negócio, tem que gerar lucro para quem está contratando. Então, falar de experiência usuário, necessariamente precisa olhar para esses três aspectos. Bem, você presta consultoria, tem uma empresa que trabalha especificamente com isso. Quando você é procurada por um empreendedor, ele já tem noção disso? Ou às vezes nem passa pela cabeça dele a importância desse trabalho? Olha, já foi bem mais difícil antes. Agora já estamos muito mais maduros, o mercado está muito mais maduro em relação ao que é experiência e como funciona. Mas antes chegavam várias coisas, né? Então, às vezes as pessoas chegavam procurando, achando que era experiência, mas não era, que só queria realmente, eu só quero dar um tapa no visual, só quero mudar de cor, deixar mais bonito. Então, às vezes vinha muito com esse equívoco e dessa visão um pouco mais superficial. Mas hoje em dia ele já tem um pouco mais de noção, eu preciso entender o usuário. Só que também a gente tem bastante a coisa do empreendedor que a gente falou lá atrás, que às vezes ele é apaixonado pela ideia, às vezes ele acha que ele já sabe o que o usuário quer. Isso também é bem comum. Não, eu já conheço meu cliente, eu estou há 10 anos no mercado, eu estou atendendo as pessoas. E tá, a gente sempre pondera, tipo, o que você já sabe sobre o cliente? Deixa eu olhar o que você tem de suporte, de ligação, de dados, a gente até analisa o que ele sabe, mas não se deixar levar pela ideia de que o empreendedor já sabe tudo o que tem que saber. Eu queria que você compartilhasse alguns insights a partir de todo esse trabalho já desenvolvido, de empresas que você atendeu e que viu o resultado a partir do UX Design. Legal. Eu acho que um insight bom, quando a gente pensa num produto que está há muito tempo no mercado, muitas vezes a pessoa acha que está jogando algo e já está funcionando, só que ele acaba com o tempo ficando defasado. Isso é uma coisa que a gente vê bastante. Meu sistema está lá, ele está ficando defasado e começa a ter churn, que é a perda de clientes, os clientes desistindo, ou dificuldade de venda. Então, uma coisa que a gente fala é que o produto, quando ele é muito bom, ele meio que se vende sozinho. Então, quando tu consegue ter um produto atual, aderente às dores reais do teu usuário, isso é um grande diferencial para na hora de apresentar, na hora de vender, na hora de competir. Acho que é algo que a gente vê bastante de resultado, é trazer uma solução que está sempre à frente do seu tempo, que está sempre pertinente com o que o mercado está pedindo, não ficar estagnado. Não é porque eu era o player do mercado principal que eu vou ter sempre essa posição. Então, é uma forma de estar sempre olhando, acompanhando dados, como a gente falou, o pessoal parou de usar isso aqui, ou o pessoal está saindo, está cancelando. A gente olha muito para números para saber disso. O que está acontecendo nesse cenário aqui? Onde que a gente está perdendo dinheiro? Onde que a gente está perdendo cliente? Como que a gente pode fazer o produto chamar esse usuário para ficar? Acho que esse seria um ponto, não partir da ideia de que já sabe ou já está com o jogo ganho. E outro ponto seria para trabalhar na inovação. A gente sabe que a tecnologia muda muito rápido. Está aí inteligência artificial e N coisas que vêm surgindo. E trabalhar com UX é uma forma de estar sempre atento às tendências. Eu estou vendo o que está mudando, eu não estou mais trabalhando com uma interface com cara de Windows 98 lá atrás, eu vou manter isso atual. Então, seriam dois caminhos. estar sempre atentos ao problema, que é olhar para o usuário e estar sempre atentos ao mercado, as tendências, para poder trazer coisas atuais e não ficar para trás. Como estrategista da área, como é que as pessoas podem ter acesso ao serviço da Priscila? Você presta consultoria? Você tem uma empresa? Legal. A gente tem uma consultoria chamada Catarina's Design. Então, a gente atende desde empresas de tecnologia até empresas de serviço. Então, muitas vezes, a experiência está sendo falada não só para montar um produto, mas também uma experiência física. dá para acessar o nosso site, entrar em contato, WhatsApp, a gente atende diferentes perfis de empresas, desde o pequeno, o empreendedor, a startup que está começando até aquele grande player que já está no mercado há mais tempo e está criando novos produtos ou está reformulando alguma coisa que já existe. E aí vem a relação com o Sebrae. Perfeito. A gente trabalha com o Sebrae há um bom tempo já, o Startup SC, o programa que mora no nosso coração, porque a gente vê várias turmas passando por lá e virando grandes empresas, grandes negócios. Então, dá bastante prazer em ver o pessoal crescendo, desenvolvendo e lá a gente ministra o módulo de UX, de design de interação. Então, a gente ensina lá muito do que a gente conversou aqui agora. A gente ensina para os empreendedores para eles levarem essa visão e trabalharem desde o começo, desde o começo do negócio já pensar na experiência. Para a gente encerrar a nossa conversa, que dica que você passa para os empreendedores que estão nos assistindo? Boa, boa. Uma dica, vamos lá, uma dica boa é você não é o seu usuário. Esse eu acho que eu gosto de dar essa dica porque muitas vezes, ah, mas eu achei fácil, eu gostei. Você não é o seu usuário. Então, quanto mais você trazer a visão do usuário para a mesa aqui, da decisão, melhor vai ser a tua solução e mais assertivo. Então, não tentar, tentar fugir do viés de achar que é sobre você, de eu gosto de azul, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí as discussões ficam muito entre o time também, ah, eu gostei daquilo, ah, eu não gostei. Essa é uma discussão, fica mais pobre, né? Então, quando você traz dados, informações do usuário, funciona desse jeito para o usuário. Então, a discussão fica em outro nível, é mais rápido, menos polêmico. Extrapolar as barreiras do interno e para o externo também. Ah, perfeito. Get out of the building. Tem uma máxima de startup, saia do prédio, levanta do prédio, vai conversar com as pessoas que a verdade está lá fora, né? Excelente. Priscila Albuquerque, obrigado pela sua presença aqui no nosso Inovação em Pauta. Eu que agradeço, Luan. Valeu. Depois do intervalo, você vai conhecer o Clínica nas Nuvens, um software com informações que facilitam tanto o médico quanto o colaborador. Vamos entender como a empresa aplicou o UX Design para melhorar a experiência dos usuários. Até já. O Inovação em Pauta está de volta. Obrigado pela sua companhia. Hoje, falando de UX Design. No bloco anterior, a gente compreendeu um pouco do conceito e da sua importância. Agora, a gente vai conhecer na prática como a mudança na experiência do usuário trouxe resultados positivos para a Clínica nas Nuvens, um software para clínicas médicas desenvolvido por uma empresa de Xancherê, lá no oeste do estado. Por isso, eu vou fazer comunicação com o André Focchessato, que é diretor de unidade da Clínica das Nuvens. Oi, André. Obrigado pela sua presença. Olá, Luan. Tudo bem? Para a gente entender um pouquinho como é que surge a Clínica nas Nuvens, que tipo de serviço que ela presta, hein? O Clínica nas Nuvens, ele é um software para gestão, prontuário eletrônico e agendamento que controla de ponta a ponta as clínicas médicas, clínicas, consultórios de várias especialidades, seja médico, odontológico, psicologia. Então, a gente atua em vários segmentos da área da saúde, fazendo a gestão desde a entrada do paciente até a comunicação com convênios, até a integração com o sistema financeiro, ou cobrança, gestão toda do particular ou convênio de uma clínica. Que personagens que utilizam o software? A gente está falando de quem? De médico, de clínicas e por aí vai? Isso mesmo. Hoje, quem utiliza o software? Secretárias, médicos, profissionais de saúde de fisioterapia, psicologia, psiquiatria, odontologia, cardiologista. Então, tem N profissionais de saúde e todos os colaboradores de uma clínica, desde a parte financeira da clínica, a parte de secretária, recepção, todas as pessoas que estão envolvidas dentro de um consultório ou de uma clínica. E aí, a gente pode imaginar o quê? Agendamento de consultas, de diferentes procedimentos que podem ser feitos pelo software, André? Isso, então, hoje a gente parte desde do agendamento, então, pode ser o agendamento por telefone, tradicional, ligo na clínica e solicito um médico e aí a secretária agenda ou até mesmo pelo site da clínica ou pelo WhatsApp, eu vou lá, encontro um horário disponível para a especialidade que eu desejo e registro já na agenda do sistema aquele horário para mim, eu como paciente, né? E aí tem toda a gestão dali para frente, quando o paciente chega, ele é recepcionado pela secretária, a secretária faz os procedimentos dentro do sistema, o médico atende, registra tudo no prontuário eletrônico, o financeiro cobra e registra isso tudo no sistema financeiro do Clínica nas Nuvens. Há quanto tempo que a empresa existe? A empresa existe desde 2014, a gente lançou o sistema e começou a comercializar em 2015 e aí foi um ciclo de aprendizado, A gente teve vários apoios, tivemos vários apoios de muitas clínicas que nos ajudaram a construir também o Clínica nas Nuvens, tivemos apoio da Catarina, por exemplo, nessa última fase, tivemos apoio do Startup SC, então a gente foi construindo e desenvolvendo aqui o negócio e o sistema encarando vários desafios aí pela essa jornada. Dentre esses desafios, quais que você pontua? Comentou até de clínicas que davam feedbacks e aí depois teve essa consultoria, teve alguma dor específica que o teu cliente estava dizendo, olha, para mim está um pouco difícil nisso, está um pouco difícil naquilo, em usar o software, você ouviu muito isso? É engraçado porque são ciclos, a gente tem um, quando a gente começou lá em 2014, 2015, a dificuldade dos profissionais de saúde era o nosso sistema totalmente na internet, totalmente na nuvem, então ele acessa o navegador lá da internet e usa o sistema, aí a dificuldade era, pô, mas eu vou ficar sem internet, eu tenho medo de os meus dados estarem todos na nuvem, ou isso foi sendo superado, foi se criando uma cultura para isso e claro, as exigências começaram a mudar, então as exigências é, pô, eu preciso um software cada vez mais fácil de usar, eu estou com dificuldade em usar o agendamento, porque eu faço centenas de agendamentos por dia e eu preciso que a agenda seja cada vez mais rápida para eu realizar o agendamento, o médico precisa hoje em dia que cada vez mais informações estejam disponíveis do paciente para ele poder atender ainda melhor o paciente dele, então, pô, tinha dificuldade de eu analisar o histórico de atendimentos do paciente, por isso foi sendo trazido pelas clínicas nos diferentes momentos de maturidade, tanto nossa quanto do próprio cliente, Então, para o cliente eu imagino que ele também passou por essa adaptação até pela entrada no mundo digital e da automatização de muitas clínicas, para ele também foi um desafio e tanto. Também foi um desafio e tanto, a gente vê, é muito comum ainda nós frequentar algum consultório, alguma clínica e a gente vê o médico registrar no papel, a secretária usar uma agenda de papel para registrar as informações, então, de um pouco tempo para cá é que as clínicas vêm passando por esse processo de digitalização, então, o amadurecimento está sendo em conjunto, vamos dizer assim, tanto nosso quanto dos clientes. Que momento que a empresa decide focar no UX design? Como é que esse conceito é aplicado aí na empresa? Como é que ele foi tratado por vocês? A gente aplica com muita frequência algumas avaliações fazendo questionário para os usuários do sistema, para os profissionais de saúde, para as secretárias e esse questionário ele apontava sempre para uma dificuldade no uso em algumas partes do sistema. Os comentários que vinham, as notas que nós recebíamos sempre indicavam que a experiência de uso em tal lugar do sistema como agenda e prontuário, por exemplo, tem tais dificuldades. E aí, numa oportunidade que a gente teve de assistir um, de participar de um evento que falava sobre o X, o X, a gente entendeu, pô, mas é por aí o caminho, eu acho que é aí que começou a conectar as coisas, né? Começou a conectar que a minha experiência que eu estava oferecendo para o cliente estava gerando dúvidas e dificuldades na operação do dia a dia tê-lo na clínica. E aí, a gente decidiu, vamos investir em melhorar a experiência. Não é só trazer funcionalidade, Colocar, colocar coisas novas no sistema, mas sim melhorar o que tem no sistema para que fique mais fácil, mais prático e traga um resultado melhor lá para a clínica no seu dia a dia, né? Há pouco eu... Foi um momento, sabe? Há pouco eu conversei com a Priscila Albuquerque, que falou um pouquinho sobre a importância do tema, desse conceito. O que ela trouxe de aprendizado para você aí na clínica nas nuvens? Como é que foi esse trabalho desenvolvido para tentar melhorar até o serviço prestado por vocês? Eu acho que eles... A Priscila é uma pessoa incrível, tá? Ela ajudou muito a entender como nós íamos fazer para trazer um melhor resultado para o cliente, que consequentemente ia trazer um melhor resultado para nós, né? Então, como a experiência do usuário poderia fazer com que o cliente ganhasse tempo, trouxesse mais tecnologia para o dia a dia dele, e que ele conseguisse atender cada vez melhor o paciente, fazendo com que o paciente voltasse mais vezes e consequentemente gere mais lucro para a clínica, fazendo com que eles usem melhor o nosso sistema e cada vez eles tenham mais, precisem mais do sistema para que também seja uma troca, né? Quando, conforme a clínica vai crescendo, ela também vai precisando mais do nosso serviço e vai contratando outros serviços aqui dentro do Clínica nas Nuvens. Agora não foi da noite para o dia, né? Exigiu um tempo aí de adaptação, de transição, de fazer teste, explica um pouquinho melhor como é que foi isso. Sim, exigiu, a gente trabalhou praticamente um ano em cima de pesquisa, entrevista com usuários, a gente foi a campo, né? Lá entender a rotina, o dia a dia das clínicas e extrair a experiência que eles tinham com o Clínica nas Nuvens e como que eles faziam antes de ter o Clínica nas Nuvens. Então, a gente trabalhou várias fases, né? uma fase de pesquisa, uma fase de ideação, uma fase de prototipação, até chegar a uma fase onde isso foi realmente lá para o desenvolvimento e os programadores, arquitetos, codificaram tudo aquilo que a gente aprendeu com os clientes e com a consultoria lá da Catarina. A nova arquitetura, ela foi publicada, inclusive, em novembro desse ano, muito recentemente, né? Muito recente. A gente publicou agora dia 2 de novembro, a gente fez todo um trabalho de engajamento dos clientes, educação dos clientes, em todo mês de setembro e outubro e em 2 de novembro a gente publicou para todos os clientes atuais e para os novos clientes também. a gente, todo mundo passou a ter acesso a essa nova arquitetura de UX. E que feedback você tem recebido até o momento, André? Todos os clientes, sempre a mudança, ela traz algumas resistências, né? Então, para clientes que já são da base, eles sentiram a dor da mudança. Mas em 15 dias, em um mês, vamos colocar, todos os clientes já estão muito adaptados, estamos recebendo muito feedback positivo, o layout ficou muito mais leve, muito mais fácil de usar, muito mais bonito, agradável, porque eles passam o dia inteiro na frente do sistema, né? Principalmente secretária. Então, elas estão dizendo que ficou muito mais agradável ficar o dia inteiro operacionalizando o sistema e estão ganhando tempo e estão ganhando tempo em muitas operações. Clientes novos que não conheciam o sistema e começaram agora estão adorando. A gente está tendo uma taxa de conversão para cliente muito mais alta do que nós tínhamos antes com a versão anterior do sistema. Você acredita que isso acaba sendo até um diferencial em comparação a outros concorrentes? Sim, acaba sendo um diferencial. Pesquisamos muito na época também quando a gente começou a desenvolver, entender um pouco como os concorrentes faziam, o que a gente traria de inovação perante aos concorrentes com essa nova experiência, né? Então, sim, a experiência de uso ela é chave. A gente sente muito principalmente quando a gente vai conversar com um cliente novo que avaliou alguns sistemas antes de entrar para o Clínica Nasu e ele disse que o Clínica Nasu realmente trouxe uma experiência nova que a gente não está vendo no mercado em outros produtos. Interessante você compartilhar esse depoimento porque até conversando antes com a Priscila ela comentava que é preciso o empreendedor olhar para fora da empresa também não só no interno porque internamente talvez para vocês o software estaria atendendo perfeitamente funcionando perfeitamente mas ao ouvir a dor do cliente mudou toda a percepção é preciso isso André? Com certeza Lua eu acho que depois que a gente começou a ouvir o cliente é que virou a chave sabe a gente entendeu não resolve estar só pensando aqui internamente com o melhor analista melhor arquiteto melhor desenvolvedor sem olhar o público realmente que está usando no dia a dia isso fez total diferença. A gente sabe que isso tem um custo mas que benefícios que se colhe a partir desse investimento feito? O principal benefício é engajamento dos clientes então a gente percebe que aumentou muito o uso das ferramentas que a gente atualizou então vamos pegar o exemplo do prontuário eletrônico a gente aumentou consideravelmente o uso de um mês para o outro só por trazer uma nova experiência então isso vai diminuir as nossas taxas de cancelamento por exemplo porque a gente está fazendo o sistema para que os clientes usem estamos desenvolvendo cada vez mais produtos para que cada vez mais eles utilizem o sistema então a taxa de cancelamento vai diminuir e a entrada de novos clientes sabe aquele efeito wall assim quando eu entro e vejo que legal esse sistema então vai ajudar nós a vender mais também clínica nas nuvens porque o efeito wall ficou muito mais presente para os clientes novos essa mudança esse olhar sobre o negócio se ele precisa ser constante a empresa já mira talvez na inteligência artificial sendo aplicada até ao software o que vem pela frente André é uma constante criamos um setor um time aqui dentro que ajuda nós a pensar a experiência do usuário então isso agora já é institucional vamos dizer assim vai estar presente em todas as linhas de desenvolvimento para que sempre se pesquise a experiência do usuário e como inovação a gente visualiza que não tem como sair do IA a gente busca sim e está colocando já em prática durante esse ano de 2023 para 2024 ferramentas de IA dentro do prontório eletrônico ferramentas de IA que vão ajudar a otimizar o agendamento das consultas então acho que é um caminho que sem volta vamos dizer assim precisa cada vez investir mais em inovação para que torne o dia a dia lá do profissional de saúde da secretária mais produtivo e ele consiga atender melhor o paciente você disse que se baseia muito na experiência do usuário no relato dos usuários com a experiência que eles têm com o software e dentro da sua empresa a equipe o que tem achado dessa alteração dessa mudança toda a equipe ela ela como a gente atua quando a gente atua sempre que a gente traz uma coisa nova tem sempre aquele momento de empolgação sabe onde todo mundo fica muito animado com a inovação porque eu acho que motiva pô eu estou fazendo uma coisa nova estou fazendo uma coisa diferente uma coisa nova que está trazendo um resultado positivo para os clientes então gerou uma onda de empolgação de animação dentro do time eu acho que isso é muito característico de trazer essas inovações e essa experiência com o usuário na etapa de validação os teus colaboradores também contribuíram para isso? contribuíram principalmente os times que atendem cliente diretamente time de suporte time de CS eles eram ouvidos como o primeiro cliente vamos dizer assim ele antes de nós ir lá para o cliente nós escutávamos o time de CS escutávamos o time de suporte e aí depois com essas informações a gente ia lá para o cliente para entender realmente o que ele a partir daquilo ele sentia de necessidade hoje talvez mudou um pouco a lógica o cliente tem um peso um pouco maior ele é ouvido um pouco mais com certeza com certeza eu acho que é aprendizado a gente vai aprendendo com o passar do tempo e eu acho que esse último ano com a ajuda da Catarina e com essa com essa percepção de que vamos colocar o cliente no centro fez com que a gente mudasse até a nossa rotina de desenvolvimento a nossa rotina de atendimento para poder escutar e entender ali nas entrelinhas o que o cliente tem para trazer para nós muitos empreendedores sequer conhecem esse termo UX Design que dica que vocês passam para esses empreendedores a partir de todo conhecimento de toda a experiência que vocês tiveram aí de mudança na Clínica das Nuvens eu hoje se fosse começar um projeto novo ou uma empresa nova eu começaria por isso começaria pela experiência do usuário eu tentaria entender a experiência que os futuros clientes estão precisando para ir desenvolver a partir disso eu sou programador há muitos anos e às vezes a gente fica imaginando eu programador sei de tudo mas não é bem assim eu acho que a gente precisa primeiro coletar a experiência do cliente do que ele deseja e depois partir para o desenvolvimento de qualquer produto seja ele um produto de tecnologia ou não então escutar e se aprofundar no assunto de experiência do usuário tanto para desenvolvimento do produto quanto para atendimento ao cliente acho que essas duas pontas e colocando o cliente no centro vai trazer um resultado mais positivo começar por isso talvez essa pergunta outros empreendedores fariam no meu lugar os resultados melhoraram? melhoraram tivemos um mês de novembro recorde de vendas então a gente teve um mês muito bom de vendas e estamos sentindo uma melhoria com o passar do tempo claro que tem a mudança então isso gera um desgaste inicial mas a gente está sentindo ao passar do mês que as taxas de cancelamento baixaram muito então isso caracteriza uma melhora quando a gente olha os dados de rendimento da empresa André Focchessato obrigado pela sua presença aqui no Inovação em Pauta e por compartilhar um pouco dessa experiência a partir do UX Design obrigado pelo convite obrigado a vocês por apoiar tanta inovação aqui em Santa Catarina excelente parabéns pela iniciativa a seguir você vai ver como uma startup de Joinville melhorou a experiência dos usuários com uma plataforma destinada para fazendas de pecuária de corte a Jetbov tem contribuído numa melhor gestão desde a parte de criação financeiro custo de produção e manejo de pasto a gente vai entender melhor depois do intervalo até já Estamos de volta com o Inovação em Pauta uma startup de Joinville no norte catarinense criou um software que está ajudando fazendas de gado de corte a aumentar a produtividade de carne por hectare a Jetbov usa tecnologias que auxiliam no manejo de pasto e até na nutrição dos animais para corrigir possíveis problemas tudo gente controlado na palma da mão pelos usuários algo possível depois que a empresa viu a necessidade de adotar o UX Design vamos conhecer na reportagem Melhorar o desempenho na pecuária com o uso da tecnologia foi o objetivo do Xisto fundador da Jetbov Nós somos uma startup que desenvolveu uma solução uma plataforma de gestão que está focado na bovinocultura de corte e a ideia surgiu em função da família da minha esposa que eles têm fazendas que trabalham nessa área de criação de gado aqui no interior de Santa Catarina em Larges e pelo fato que eu comecei a acompanhar então essa atividade e perceber que começou a haver uma transformação uma mudança na geração que começou então já a ter um contato maior com a tecnologia com o uso de smartphones e também entendendo e vendo as dificuldades que existiam nessa atividade para conseguir fazer um controle efetivo uma gestão entender de fato como que era possível melhorar a lucratividade da fazenda então percebi que existia ali uma oportunidade para desenvolver essa tecnologia que viesse a ajudar o produtor que esse produtor agora que está se modernizando a utilizar então as informações para tomar decisões que pudessem tornar a fazenda mais lucrativa também mais sustentável além de organizar a gestão das fazendas a ferramenta também colabora para que várias gerações trabalhem em conjunto nas atividades desde aquele produtor que ele ele é mais velho mas ele está buscando uma forma de como trabalhar a sucessão da fazenda ou seja inserir a nova geração dentro da atividade e a tecnologia é um elo de ligação para ajudar nesse processo e também aquele mais eu não vou dizer mais novo mas assim já um pouco mais antenado para a tecnologia que nesse caso já está saindo muito na frente para adotando então toda essa tecnologia criar um modelo de governança onde ele consegue aumentando essa lucratividade a forma mais sustentável de produzir então tendo um controle melhor uma visão melhor sobre o uso da terra do recurso que a gente ajuda ele a fazer um melhor manejo do pasto aí ele enxergar uma via de crescimento para também investir mais nisso e tornando essa atividade muito mais profissional sabendo da necessidade de deixar a ferramenta mais acessível a empresa participou da capacitação de startups do Sebrae e contratou profissionais para trabalhar na parte de UX Design a fim de melhorar a experiência dos usuários com a plataforma o site e o aplicativo a gente aí usou muito metodologias aí para ajudar a entender toda essa jornada do cliente e do usuário então entender como tornar essa experiência mais simples mais fácil desde a maneira como ele coletar como ele tem que coletar os dados lá no campo então aí usando o nosso aplicativo que é bem bem fácil dele manejar ali muito intuitivo com uma acessibilidade muito grande para quem está ali no campo para os funcionários para quem está trabalhando lá na fazenda e depois processar toda essa informação e criar ferramentas em que ele consiga interpretar de uma maneira mais precisa ali mais inteligente o que está acontecendo na fazenda e tomar uma decisão com base nisso então a gente usou muito cocriação design thinking muita interação com o próprio cliente com os usuários a gente vai muito nas fazendas a gente utiliza muito esse contato com os produtores para ajudar a validar se a gente de fato está conseguindo tornar fácil todo esse processo de uso da tecnologia porque no final do dia é isso que vai permitir com que o produtor enxergue valor na nossa solução o software da startup ajuda o produtor a aumentar a produtividade de carne por hectare e a popularidade da tecnologia só cresce no mercado hoje nós atendemos já mais de 3 mil fazendas elas no Brasil estão espalhadas por todo o país então temos clientes desde o Rio Grande do Sul até no norte Acre Rondônia Roraima então está bem distribuído tem uma concentração grande nas principais áreas onde tem muita produção de gado como o centro-oeste ali interior no norte no Pará em Minas então hoje a gente consegue atender todos os tipos de produtores principalmente produtores um pouco maiores que a gente fala que são ali em torno de 200 500 animais em diante e até grandes grupos de fazendas com milhares dezenas de milhares de cabeças e também temos clientes já fora do Brasil então no Paraguai temos clientes na Bolívia no Peru na África na Europa então esses clientes que hoje vêm buscar tecnologia aqui no Brasil principalmente aqueles que trabalham numa pecuária já mais moderna vêm justamente buscar essa maneira de como construir toda essa sistemática de coleta análise e controle da fazenda usando uma tecnologia digital ou seja abandonando o caderno de campo as planilhas que essa é a maneira mais tradicional de como se faz ou até se fazia pecuária até hoje legal né no programa de hoje você viu como o UX design ou a experiência do usuário é essencial para facilitar o processo de compra e como esse conceito ajuda a moldar os produtos e serviços que usamos diariamente o que pode ser o sucesso ou o fracasso de um negócio ou de uma marca se você quer rever esse e outros programas acesse o nosso canal no YouTube o Inovação em Pauta de hoje fica por aqui até a próxima tchau 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 tchau